Música Existem muitas escolhas na vida. Para mim, uma das decisões mais importantes foi a decisão de mudar para mim. Música Meu nome é Rodrigo, eu sou brasileiro. Por mais de 10 anos, eu sempre viajei para a língua negócios. Três, quatro vezes por ano. Para ficar muito tempo longe de casa, eu não podia estar ao lado da minha esposa e estava perdendo de ver o crescimento da minha filha. Eu não conseguia equilibrar minha carreira e minha família, o que me deixava muito triste. Estou com muita saudade. Pai, estou com saudade. Eu queria que estivéssemos juntos. Minha esposa compartilha do mesmo pensamento. Então ela largou o emprego e insistimos nos mudar para mim. No processo, sempre nos perguntávamos se essa tinha sido a escolha correta. Então, pegamos dois anos como um período de teste. Se não conseguíssemos nos adaptar, voltaríamos para o Brasil. Aos poucos fomos conhecendo a cidade e descobrimos que tudo aqui estava indo mais fácil e melhor do que pensávamos. Minha carreira estava decolando e a vida estava indo super bem. Minha esposa se adaptou muito bem à vida cotidiana aqui. Ela acha que Mingo é uma cidade maravilhosa para criar a nossa família. Minha filha está recebendo uma educação fantástica aqui e uma experiência de vida única. Nossa parte favorita é explorar coisas novas juntos em família. Sentir a cultura tradicional, a comida, os lugares, as pessoas de Mingo. Quando conversamos com nossos amigos da nossa terra natal sobre nossa vida aqui na China, eles sempre ficam maravilhados com a impressão de que estamos vivendo no futuro. Antes que percebêssemos, três anos se passaram morando em Mingo. Inclusive, até tivemos nossa segunda filha, o que acrescentou ainda mais felicidade à nossa vida aqui. Toda a nossa família está integrada na vida em Mingo. Não somente nós, mas também outras famílias estrangeiras. A hospitalidade dessa cidade faz-nos sentir que aqui não há distância, apenas o sabor da vida. Claro, manter o equilíbrio na vida é um esforço sem fim. Mas devemos sempre buscá-lo. Diante da lição de chinês da minha filha, sei que sempre terei novos desafios. Já te chamou isso? Mas não importa. Tudo está indo bem, nos levando a um grande e próspero futuro. Ah, sim. Já estamos no futuro aqui. E aí Amém.